Uma dúvida sinistra Aí dentro Eu possuo atualmente uma Lander 2015, 2016 Com 83.000 km rodado Eu sei que pra Lander A quilometragem não influencia Mas assim, eu tô com uma dúvida Severa Eu tenho planos de vender essa moto No final desse ano Meio do ano que vem Pra investir em algum projeto Uma moto de alta cilindrada Uma 4 cilindros Custo-benefício que é a XJ Ou uma picapezinha, uma saveira Enfim, são planos pro futuro 4 cilindros custo-benefício que é a XJ Ou uma picapezinha XJ? Custo-benefício? São planos pro futuro E atualmente eu tô tendo uns Desgostos e uns desânimes Com a minha moto Eu sempre tento deixar ela alinhada o possível Eu transformo ela de motard, de original pra motard Sempre Tô tentando deixar ela alinhada O melhor possível Eu pintei a moto de branco Pérola, ela é branca no documento Pintei a moto de branco Pérola Deixei ela uma bonequinha Só que assim, sempre vem acontecendo uma coisa ou outra Eu peguei essa moto de 58 mil Salvo engano, eu sou o terceiro ou quarto dono dela E agora tá começando Uns perrengues e uns teados Por exemplo Hoje eu encostei ela pra fazer motor de partida As placas de imã do motor de partida descolaram Aí é sempre uma coisa ou outra Aí um Eu já assim Eu já fui o premiário De ter quebrado o cubo dela E sempre que acontece alguma coisa Eu tô sempre olhando o cubo Um rolamento ou outro que eu tô trocando Enfim São pequenas coisas que acabam me Desgostando do projeto e da moto em si Eu já tô há dois anos com ela O que que foi me aconselhado Assim, vamos agora pro grande ponto O que que foi me aconselhado A trocar Eu vendo a minha moto E com o valor que eu pego nela Assim, eu espero no mínimo pegar uns Olha o xadrez 4D Já tô pressentindo o xadrez 4D Presta atenção 15 mil, não sei como é que tá o mercado dela Peraí, bora ver E com o valor que eu pego nela Assim, eu espero no mínimo pegar uns 15 mil Não sei como é que tá o mercado dela Se as pessoas estão comprando Porque aqui no Nordeste No Brasil, mas no Nordeste no geral Principalmente em Pernambuco XRV Eu tô curioso Eu sou prova disso Peguei um xr 2015 Assim, né Peguei a força Não sei como explicar isso Aí peguei ela por 8 mil reais Com o cabeçol trincado Corrente comando estralando E ainda passei ela por 9.500 Com o próximo proprietário Sabendo de tudo isso Mas enfim, né Então foi me aconselhado a vender A minha Lander Pra comprar uma 160 mudou de plástico Pra passar em no mínimo No máximo um ano e meio com ela Já que eu queria vender a moto rápido Mas eu penso assim Eu teria que desembolsar Se por exemplo Eu pegasse minha moto por 15 mil Eu teria que desembolsar aí Mais mil Mais 800, 700 de emplacamento Enfim Só para me livrar Das manutenções rotineiras Porque um a zero Você não faz uma manutenção Que você faz uma moto Com 83 mil km, né Eu tenho um amor Imagina aquele meme Da Nazaré Tedesco Fazendo aquelas contas astronômicas É mais ou menos isso Como eu tô O amor se deu agora Pra recondicionar também Tô fazendo motor de partida Então São tudo isso Eu queria realmente Ter um conselho O que que eu faço? Continuo com minha moto Boa, a melhor moto Que eu já tive Ou vendo ela E passo aí Um ano No máximo Um ano e meio Com a moto de plástico Pra poder Ter uma moeda de troca Mais rápido Moeda de troca Você vai ter dor de cabeça E esse brinquinho aí É muito style Esses três brinquinhos Paola Não devo fazer igual Valeu, fi Um beijo Ó, faz igual Não tem problema não Um dia eu tava comprando A cadeirinha da minha filha Comprei esse final de semana A cadeirinha do carro Da minha filha, né E aí os brother lá Do Alô bebê Lá do Salvador Shopping Um beijo aí Pros brother aí É Que Lá na parte De pegar Os negócios Dos negócios Os meninos lá Um beijo lá Acho que é Luca Beijo Luca Aí o brother dele Também falou Pô, e aí tiozão Tal Pô, você é bem metal Dos anos 90 Tal É isso aí Dos anos 2000 Pá Isso é isso mesmo Valeu Pode copiar, viu Fim, não tem essa não Seguinte Seu xadrez 4D É do baralho Rapaz, a Holanda É bem rodada, hein 2015, 2016 É Bem rodada mesmo Vamos lá É o seguinte Seu xadrez 4D É típico da galera Que Não faz conta, né Você fugiu da escola Fez igual a mim Foi lá pro jardim zoológico Fugiu da escola Não sabe fazer conta, né Presta atenção E eu não falo Cara, você tá me perguntando É pra ouvir a verdade, velho Não vou ficar aqui amaciando Dizendo Pô, amiguinho 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 Você é muito legal, amiguinho Pô, fugiu da escola, velho Pega um papel Um guardanapo Qualquer papel de banheiro mesmo Aquele papel de limpar bunda E escreve Vamos lá Lander Quanto é que custa Pra você consertar Lander Que já é sua Você já paga Paga o imposto reduzido Já é sua, fi Tá Tá lhe atendendo Já tá com 80 mil Já tá dando os probleminhas Porque é uma moto Que é muito rodada As peças estão começando A colapsar Não digo nem que é moto velha Não é moto velha É uma moto rodada Então ela tá começando A colapsar Você já é o quarto dono O que que acontece Quando pega-se uma moto Assim tão rodada E com tantos donos Você não sabe Se foi feita a manutenção devida É isso que acontece Você não sabe Qual o histórico Dessa moto O que que o cara botou Se ele trocou Botou peça boa E é isso que acontece Então você perde A referência da moto Então agora Você tá com uma moto Que tá colapsando Mas ela tá lhe atendendo Então a falta De você botar isso Num papel Ou algo visível Seja no celular No bloquinho de notas E fazer conta Aí você faz O xadrez 4D Aí eu vou vender Pra pegar Uma motor de plástico Que você sabe Que vai quebrar Na tua mão Pra poder dar liquidez Você não usou essa palavra Mas é pra dar liquidez Que é uma coisa Que você imagina Que aí você vai vender Mais rápido Mas você já pensou Que você vai pagar Pra transferir Você vai Pra transferir Pro seu nome Você vai pagar Um monte de imposto Nessas transações Cara Porque a gente vive Numa sociedade Que cada peido Que você dá Você tá pagando imposto Então cada transação Que você faz Com essas motos Você tá pagando imposto Então qual é A minha sugestão Esquece o xadrez 4D É loucura isso E lembre-se Moto é passivo O que é passivo Você gasta Não é investimento Nunca será Nem carro nem moto E outra coisa Tire da sua mente Que xj é custo-benefício Eu sei que você quis falar Que de todas as 4 cilindros É a mais em conta Acho que você quis dizer isso Mas ainda assim Não existe moto 4 cilindros Custo-benefício Entendeu Moto 4 cilindros É um custo alto Pra manter Pra comprar Pra fazer tudo E ainda mais uma moto Dessa que saiu de linha Que vai quebrar Que você não sabe O que o dono fez Você pode se dar Muito mal Então não aconselho Tá bom Então fica esperto Então cara Minha sugestão Fica com a sua Lander Pega esse dinheiro Que você ia fazer Seu xadrez 4D Conserta a moto Para pra consertar Faz tudo Tudo que tem que fazer Sem dó Sem dó Gasto dinheiro Pra deixá-la impecável Porque 80 mil quilômetros Pra essa moto Não é nada Não é nada Ela tá beleza ainda Quem tem Lander Sabe do que eu tô falando 80 mil não é nada Pra essa moto Ela vai muito além De 200 mil Se claro Foi bem cuidada Se for escalifada E destruída Ela não vai aguentar Nem chegar a 100 mil Mas se você Tá usando Ela tá te atendendo E as peças Vão começar a colapsar Porque provavelmente Teve donos relapsos Então qual é a minha sugestão Pega Troca As peças Que devem ser trocadas Compre peças De procedência Peças boas Peças originais Ao máximo Que você puder E deixa a moto Operacional Rode com a moto Use a moto Faça valer O dinheiro Que você pagou Por essa moto Em paralelo Você pega Abre uma conta Na Nubank Ou no Banco Inter Tá aqui na descrição Eu não ganho nem por isso Mas tá aqui na descrição Abre essa fintech Pega o dinheiro E aplica todo mês Lá um pouquinho Bota lá o dinheiro Uma caixinha daquelas Ali do Nubank Ou na aplicação básica Do Banco Inter E bota lá todo mês Todo mês Todo mês Bota o dinheirinho Daqui a 24 meses 48 meses Não importa Você vai comprar outra moto Você vai estar usando sua lander Eu vou te dar um exemplo De uma websérie Que eu vou lançar em breve Do meu carro de 10 anos A websérie é isso Meu carro de 10 anos Eu tenho um carro de 10 anos Esse carro está comigo há 10 anos Esse carro Ele nunca me deu dor de cabeça Nunca E agora Agora 10 anos depois Começou a pipocar um monte de coisa Sabe quanto é que eu gastei até agora? Não vou contar Porque eu vou contar na websérie Mas eu gastei uma pá de dinheiro Sabe por quê? Porque é o momento de trocar Ele chegou aos 104 mil Começou a dar problema Começou a colapsar E cara Quando quebra uma coisa Vem uma série de outras coisas em sequência E coisas realmente caras E eu sei que agora É o momento da manutenção mais pesada Só que eu vou ficar mais 50 mil quilômetros Para algumas peças E para outras São mais de 100 mil quilômetros Que eu não vou precisar trocar Entendeu? E se eu levei 10 anos Para chegar a 100 mil quilômetros Eu posso ficar mais 10 anos com ele Para chegar a mais 100 mil quilômetros Essa é a minha teoria Mas eu sei que não é bem assim Porque existem outras peças Que vão colapsar Então eu sei o que eu estou falando Para você Então o meu carro Ele é meu ainda Estou usando Não tenho perspectiva nenhuma de vender É um carro de 10 anos, cara Mesma coisa uma moto Então não vale a pena eu vender o carro Para pegar um carro mais novo Ou O que a galera pensa É o seguinte Bom Eu tenho um carro de 10 anos Eu vou vender para pegar um carro 2014 2016 Por quê? Se eu estou com o meu carro a 10 Me atende Eu sei cada parafuso trocado neste carro Eu sei tudo o que foi feito nesse carro Foi feito por mim O carro foi meu sempre Por que eu vou pegar um carro de 2016 Ou 2019 Que eu não sei o que o cara fez Mesmo que esteja com menor quilometragem Eu posso me dar mal Eu vou pagar mais caro Eu vou gastar com manutenção E eu provavelmente terei algum tipo de problema Então eu prefiro ter no meu carro Que me atende Que eu vou gastar uma grana Para poder Deixá-lo operacional E vou usar por um tempão E o carro me atende Então se a sua moto lhe atende Ela é boa Que a gente sabe que ela é boa Para que você vai fazer esse xadrez 4D, filho? Usa a moto Deixa ela operacional, claro Gasta o dinheiro Para deixar ela operacional E em paralelo Usando a moto Vai guardando dinheiro Para você fazer um planejamento De comprar A moto que você quer Mesmo que seja Essa bomba aí da XJ Que eu peço que você repense E aí 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 E aí